Quase tudo pronto para o terceiro pariotoprograma, arenáticos na pista, foi dada a partida para os 2.400 metros da área macia do grande prêmio presidente Júlio Mesquita, grupo 3, 2023 em São Paulo, Cidade Jardim, toma a ponta que a LED tem cabeça de vantagem para quebranto, correndo em segundo, Duque no ar em terceiro, Draltec em quarto, Prião do Iguaçu em quinto, Trick twice em sexto, Pacto Secreto em sétimo, Buck Jones em oitavo e vai forçando, quebrando, toma a ponta quebrando pelo centro, cruzando o espelho na primeira passagem, quebrando, toma a ponta para Draltec, tomando a segunda colocação, deixando, aparecendo o Piano do Iguaçu, passando para quarto, Caled se atrasando para quinto, Duque no ar, correndo em sexto, em sétimo, correndo Pacto Secreto e última cabeça, corre o Buck Jones e o ponteiro vai forçando, lá por fora o Turgírio, Draltec, sobre o quebrando, quebrando é ponteiro, Draltec em segundo, Caled, corre em terceiro, Prião do Iguaçu em quarto, Duque no ar, correndo em quinto, desmarrão de caminho, arreta a aposta do grande prêmio presidente Júlio Mesquita, 2023, grupo 3, entram pela arreta a aposta, Caled vai voltando aqui por dentro, vai brigando com Draltec, Turgírio tomou a ponta, Draltec tem cabeça de vantagem, quebrando, retomou a segunda colocação e vai novamente tentar a primeira, Caled corre em terceiro, Prião do Iguaçu, correndo em quarto, Duque no ar, correndo em quinto, Turgírio tomou a sexto, Pacto Secreto, correndo em sétimo, para Buck Jones na última colocação, Draltec é ponteiro, vem pelo centro do pilotão, mantém cabeça e pescoço, meio correntado, avança Prião do Iguaçu, tomou a segunda colocação, os demais vão buscar a grande curva, vão buscando a grande curva, veio ponteiro, Draltec mantendo um correnteiro em segundo, correndo, quebrando por junto, a cerca interna, quebrando, correndo em segundo, Prião do Iguaçu correndo em terceiro, o Tric twice de copo passou para a quarta, Buck Jones vai tentando a quinta sobre o Duke no ar, os demais vão buscando a reta final, contornando a curva de chegada do grande prêmio presidente Júlio Mesquita, contornando a curva de chegada, e vão entrando pela reta final, na ponta, o competidor, que é Draltec, por junto, a cerca interna, mantém cabeça e pescoço, Prião do Iguaçu correndo na segunda colocação, quebrando em terceiro, Tric twice em quarto, Caledin quinto, Buck Jones corre em sexto, e avança, voltando por dentro, Draltec briga pela primeira, Draltec, Prião do Iguaçu, Prião do Iguaçu por fora, Draltec por dentro, estão empalhados, Draltec, Prião do Iguaçu, Prião do Iguaçu, e Draltec quebrando, correndo em terceiro, Prião do Iguaçu saca a cabeça, Draltec tenta voltar por dentro, a briga estirrada pela primeira, colocação por fora, Prião do Iguaçu por dentro, Draltec quebrando, correndo em terceiro, e na ponta, Prião do Iguaçu tenta desvencilhar, mas não consegue, tenta voltar por dentro, vai voltando, Draltec avança por dentro, vem dentro da primeira colocação, Prião do Iguaçu tem esquenta, levantando, Draltec volta por dentro, Draltec corre em segundo, Prião do Iguaçu levou, cruzou, meu disco não, Prião do Iguaçu, Draltec, quebrando, Caled, Buck Jones, Tic twice, Pac-Tic, Dick Noir, na última colocação, cruzou agora, retora de Prião do Iguaçu, com Valdinei Gil, levou no braço também, Valdinei Gil, hein, vitória do Prião do Iguaçu, tá aí, o cavalo número 8 na manta, passa em primeiro, com cabeça na frente, sobre Draltec, primeiro aí, vamos ao slow motion, passa em primeiro, Prião do Iguaçu e Draltec em segundo, que briga, hein, levou o Valdinei Gil no final, jogado também, Valdinei Gil, terceiro passo quebrando, muito afastado, o Medusa quebrando, vai passar bem afastado, pelo Kaledi, tá aí, o Kaledi e Buck Jones, aqui por fora em quinto, Kaledi, passou três, Buck Jones, vai passar em sexto, o Tic twice, e em sétimo, vai passar muito longe, vamos ver quem vai passar bem afastado, hein, é o pacto secreto, número 2, e fecha lá, o Dick Noir, o número 4, vitória de Prião do Iguaçu, vai entrada de reto, já vou dando logo os dados, hein, mas notem que briga, hein, eu pensei que o Prião do Iguaçu ia passar de viagem, mas já encontrou uma pedra no sapato, esse Draltec, eles vão brigando a reta toda, Prião do Iguaçu, macho caixão de 4 anos, dos Forestry, na que festa, por Wild Event, uma criação do área de Iguaçu, propriedade estúdio, Plastiplan, treinamento para Márcio Ferreira Gusso, o Joaquim Valdini, Gil, o Prião do Iguaçu chega a sua terceira vitória em 14 saídas nas pistas. Que briga aí pela primeira colocação, levando o Prião do Iguaçu, o grande prêmio presidente Júlio Mesquita 2023, Grupo 3. Um abraço e até a próxima carreira do canal Turf em Ação.